Música Bom, meus amigos e minhas amigas, como prometi a vocês Que eu voltaria a entrevistar o senhor Cláudio Aqui no Santa Catarina Convênios Estou aqui hoje para nós acabarmos a entrevista Colocarmos para ele poder explicar algumas coisas que ficou pendentes Senhor Cláudio, é um prazer estar aqui novamente com o senhor Para a gente poder acabar de explicar para os meus telespectadores Tudo sobre o Convênios Santa Catarina Ao senhor que explique como funciona bem assim o Plano Santa Catarina Que eu acho que é um dos que são mais bem cotados aqui na nossa cidade Sandra, é sempre um prazer retornar ao teu programa E a grande audiência que tu tens em Brusque região Com relação ao Plano Santa Catarina O que basicamente nos faltou na vez anterior É discorrer um pouco sobre os diferenciais que nós oferecemos ao mercado Nós temos em Brusque vários planos e todos eles Mais ou menos com o mesmo objetivo De atendimento de assistência familiar O nosso plano se diferencia E por isso tem esse sucesso todo Hoje é o maior plano em atuação na região toda É basicamente a tranquilidade que nós buscamos e conseguimos dar aos familiares Isso representado, por exemplo, por exames de ressonância magnética O exame de ressonância magnética é hoje o exame da moda Qualquer enfermidade é absolutamente normal o médico solicitar ressonância magnética Que é um exame caro Um exame que facilmente pode chegar a mil reais ou mais Aqui conosco, além de ficar num valor de metade deste Ele ainda pode ser parcelado pelo próprio plano Então isso é uma facilidade grande que já se passa para os associados Outra é com relação ao material de convalescença Todos os planos oferecem, claro, é necessário Depois de uma enfermidade, de uma cirurgia ou de um acidente É necessário cadeira de rodas, muletas, cadeira de banho, etc Os planos, de um modo geral, eles emprestam por 30 dias Deixam com o associado mais 60 dias Mas cobrando um valor de aluguel E depois disso, ou o equipamento é devolvido Ou a pessoa se obriga a comprar No Santa Catarina Convênios, não Se há necessidade, claro, ele faz um Assina um termo de compromisso sobre o equipamento que está levando Leva a cadeira, supondo uma cadeira de rodas Depois de um determinado período, três meses Ele é contatado pelo nosso pessoal Havendo necessidade, renova-se o prazo Ele continua enquanto tiver necessidade Então esse é um outro diferencial E um que é determinante Na nossa empresa É não termos limite de idade para a contratação O normal no mercado É os planos aceitarem associados até 65 anos Nós não temos esse limite O associado ou dependente Seja ascendente de associados Ele pode entrar com a idade que estiver Sem limitação nenhuma Vocês estão vendo, gente Isso é muito importante É esse fato, porque geralmente É como o senhor Claudio falou Tem, aliás, até 65 O senhor Claudio tem hoje Alguns que nem nessa idade Não aceitam mais fazer plano Porque eles pensam Pô, está com 60, está com o pé na cofre Então, até às vezes faz obsessão Nesse sentido Então aqui vocês estão vendo Que não vai ter essa obsessão Vocês podem vir aqui, gente E fazer E uma coisa que o senhor Claudio falou Que na outra vez também Eu achei que ficou pendente Que eu vi Que eles têm um livrinho Vocês sendo associados Ou virem aqui se associarem Ou podem vir pegar o livrinho deles De propaganda Essa parte que ele falou ali Você precisa de uma cadeira de roda Você precisa de uma muleta Você precisa de um andador Então isso Você vem aqui Você vê como associado Você tem esse privilégio Senão você vai ter o que? Que comprar um E muitas vezes a gente compra Para um pouco tempo E não, graças a Deus Não vai mais precisar Então Até uma coisa assim que Poxa, eu estou precisando Uma muleta para 20, 30 dias Gente Vocês estão vendo O que a Santa Catarina Convênios Ela propõe Essas propostas maravilhosas Para vocês Desde a outra entrevista Quem assistiu meu programa Desde o plano Desde o funeral Desde esse Ter esses objetos A pronta entrega De uso para vocês Isso é muito importante Seu Claudio Porque tem muita gente Que às vezes Coitados Nem sabem que tem esse direito E tem planos Que não oferecem isso Então a pessoa Às vezes precisa Sair da cama Não tem como Porque não tem condições De comprar E se alugar Numa clínica especializada O preço é bem mais caro Eu sei porque Eu tive que já usar isso Tive que acabar comprando Porque não sabia Do uso Do que vocês faziam aqui Isso é muito importante E vocês estão de parabéns Porque assim Cada vez vocês pensam Mais o que Na saúde do pessoal De Brusque Não só Brusque Porque vocês tem Mais aonde Senhor Claudio Nós hoje atuamos Em mais de 40 cidades Do estado Nós temos sede Em Rio do Sul Em Aqui em Brusque Amatriz Temos em Nova Trento Em Canelinha Em Em Tijucas Em Itajaí São sedes Que atendem As micro regiões Então isso somado Com as cidades Vizinhas Chega a um número Bem expressivo Hoje de cidades do estado Mas eu queria Ressaltar também Sandra Um outro serviço Que nós temos Em paralelo Ao plano De assistência familiar Do Santa Catarina Convênios Que é o plano Preventivo De cremação Quando se fala Em cremação E é verdade Se pensa sempre Em um valor alto Uma cremação Hoje Ela facilmente Se aproxima De 5 mil reais Então limita Muito O público Que pode utilizar Então nós Temos um plano De assistência Preventiva Um plano Preventivo De cremação Que é De 22 reais Por mês Mas é um valor Bem pequeno Em relação Ao serviço Que é oferecido Com uma carência Pequena também De 6 meses É realmente curta E já dá direito A todo o trabalho De cremação Não Não isenta Claro O trabalho De funerária É necessário Urna E etc Mas no momento Do sepultamento Pode ser optado Pela cremação Mas Sandra Eu quero te agradecer Mais uma vez Por essa oportunidade Que você está dando Ao Santa Catarina Convênios E dizer Aos teus Telespectadores Que recebam A nossa consultora Quando forem procurados Porque Com certeza Elas vão ter O plano Exato Para as suas necessidades Porque Repetimos sempre A sua Tranquilidade Futura Depende De uma atitude No presente É isso Gente Que vocês estão vendo Quanto a consultora Isso é uma coisa Que eu também Eu concordo Com o seu Cláudio Pensa que é fácil Para vocês Que estão recebendo Todas em casa Elas estão no sol Na chuva Levando a vocês O que? Tudo para facilitar A sua vida A sua saúde Que em primeiro lugar É o mais importante De tudo Gente A gente tem que pensar Em primeiro É na nossa saúde Depois os outros problemas A gente vai Empurrando Né? Sra. Cláudio E isso Quando o senhor Falou ali Do crematório É uma coisa assim Que está muito em evidência Agora O pessoal parece Que agora só quer Crematório E isso Também continuam Vocês continuam Com o mesmo trabalho Atendendo aos funerais Que são Onde eu quero ir Porque eu não quero queimar Isso não queimar Agora O senhor Cláudio Explicou uma coisa Muito bem Então vocês estão vendo A pessoa falando aqui Tudo o que o Santa Catarina Oferece para vocês Gente Vocês estão vendo O quanto eles se preocupam Com a nossa saúde E às vezes você passa Olha e diz Ah, hoje Quero isso aí Não vou atender aquela mulher Porque eu já sei O que ela vai falar Aquela menina Que vai vender Gente Não perca um tempinho De vocês Passe aqui no Santa Catarina Pegue uma revistinha E leia tudo Todos os médicos Como o senhor falou ali Da ressonância Tem os outros As tomografias também Que são preços muito caros E tem gente Que às vezes está morrendo Porque não teve dinheiro Para fazer isso E você tem um recurso Para vir fazer esse problema Então não se deixe Ficar numa cama doente Não deixe de dizer Eu não tenho um médico Para atender Eu não tenho dinheiro Procure o Santa Catarina Convênios Que eu tenho certeza Que vocês vão ficar Muito mais felizes E muito mais tranquilos E saber que tem médicos Que vão poder lhe atender Por um preço Tão razoável Que um leite Um pão Talvez Será esse preço Então isso é uma coisa Que me emociona Sabe o senhor Cláudio Me emociona mesmo Saber assim Que de vocês poderem Sei que não é fácil A um preço Tão Né 21 reais 22 Na conta de luz Quanto que Eles gastam Para tanta outra coisa Que às vezes Não tem necessidade E esquece Que uma hora Vão precisar Tem pai Ou mesmo o novo Não é só nós As pessoas de mais idade Que vão Às vezes o mais novo Precisa mais do que a gente Então assim Isso para mim Vem a ser Mais de uma ajuda Que vocês estão dando A nossa população A população Onde vocês tem Todo esse trabalho De vocês Olha eu parabenizo muito O grupo Santa Catarina Convênio Santa Catarina Assim O senhor Tendo trabalho De ir e vir Correndo Não pense Vocês não pensam Que ele fica só sentadinho Aqui não Eu soube que ontem Ele correu o dia inteiro Atrás do problema de crematório Não foi verdade Exatamente O Sandris faz parte Da nossa lida Mas o mais importante É que fique bem frisado A preocupação da empresa Com a tranquilidade da família Nós procuramos E fazemos Nós atuamos Naqueles momentos Mais delicados Momentos em que a família Está mais fragilizada Seja por uma doença Na família Nós vamos ajudar Em todas as maneiras possíveis Ou seja No momento extremo Que é quando ocorre Um óbito na família Mas o importante Brusque, região E todas as cidades Que nós atendemos Podem contar sim Com o empenho máximo De toda a família Santa Catarina Convênios Bom gente Então vocês viram Esperam que mais uma vez Vocês tenham assim Aprendido E entendido Um pouquinho mais Sobre Santa Catarina Convênios Iremos filmar Iremos filmar As meninas Que trabalham aqui Que estão sempre atendendo Sempre sorridente E se não tiverem É porque vocês sabem Que aqui é bem corrido Gente Às vezes elas têm que atender Dois, três telefones Ao mesmo tempo Duas, três pessoas Que vêm aqui Então peça As pessoas Que às vezes Vêm aqui Que está um pouquinho Tumultuado Aguarde um pouco Mas todos serão Bem atendidos Pois todas elas São muito simpáticas E todas elas Muito bem preparadas Para esse serviço Para vocês Hoje Do Santa Catarina Convênios Era isso Que eu queria passar Os comerciais Tumultuado